Pira, 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 as minas se atiram E aí nós achê bom Pira, 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 as minas se atiram Ganhei na mega cena, tô cheio de mulher Eu tô voando baixo e já não ando a pé Tirei a sorte grande, tô rindo à toa É só alegria, tô curtindo a minha vida boa Me dei bem, agora eu tô na moda Enriquei, tô vestido e não tô pronta Acertei e fui o premiado Só cordão de ouro, grifo e carro importado Comprei uma mansão com nome na piscina Dei uma festa e convidei todas as mina No meu iote só chandão e coisa fina Sertanejo, pancadão, aí as mina pira Comprei uma mansão com nome na piscina Dei uma festa e convidei todas as mina No meu iote só chandão e coisa fina Sertanejo, pancadão, aí as mina pira Pira, 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 as minas se atiram E aí nós achê bom Pira, 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 as minas se atiram Ganhei na mega cena, tô cheio de mulher Eu tô voando baixo e já não mando a pé Tirei a sorte grande, tô indo à toa É só alegria, tô curtindo a minha vida boa Me dei bem, agora eu tô na moda Enriquei, tô verso e não tô pronta Aceitei e fui o premiado Só cordão de ouro, grifo e carro importado Comprei uma mansão com nome na piscina Dei uma festa e convidei todas as mina No meu iote só chandão e coisa fina Sertanejo, pancadão, aí as mina pira Comprei uma mansão com nome na piscina Dei uma festa e convidei todas as mina No meu iote só chandão e coisa fina Sertanejo, pancadão, aí as mina pira Pira, 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 as minas se atiram E aí nós achê bom Pira, 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 as minas se atiram Comprei uma mansão com nome na piscina Dei uma festa e convidei todas as mina No meu iote só chandão e coisa fina Sertanejo, pancadão, aí as mina pira Comprei uma mansão com nome na piscina Dei uma festa e convidei todas as mina No meu iote só chandão e coisa fina Sertanejo, pancadão, aí as mina pira Pira, 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 as minas se atiram E aí nós aché bom Pira, 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 pira As minas se atiram Pira, 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 pira As minas se atiram E aí nós aché bom Pira, 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 pira As minas se atiram Ei, parceiro, hein? As minas se atirem E como pirem? Pira